MÚSICA MÚSICA Esse aprendizado não pode parar, porque a demanda hoje é muito grande. Então nós temos que estar sempre nos atualizando. Você vai ver, quando você começar na prática, nós falamos mais da prática e da teoria junto, você vai ver aqui o que vai acontecer, você vai aprender exatamente a dançando. É uma aquisição de conhecimento cognitivo, conhecimento mesmo, informação que nós vamos ter através do lúdico. Através de Platão, que ele dizia que é através do lúdico que nós damos condições de aprender outros saberes. MÚSICA MÚSICA MÚSICA